Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero sim, espero que tenham tudo bem aí também na casa de vocês, com a família de vocês. Vamos começar mais uma aula agora, vamos lá cantar. Meu amigo, como é bom te ver? Bom dia, como vai você? Palma, palma, mão com mão, e agora um abraço de coração. Bem apertado aí vocês, viu? Ó, agora a gente vai ter uma aula de ciências, vamos usar o livro de ciências, páginas 56, 57, 58, 59 e 60, e o livro de reforço das páginas 174 e 175. O assunto da nossa aula hoje é uma coisa que a gente conhece muito bem, que é a água, né? Todo mundo aí conhece a água, né? Vocês sabem que a gente precisa da água, né? Para a gente poder sobreviver, certo? No nosso planeta existe muita água. A tia trouxe aqui, ó, uma imagem do nosso planeta. Vocês podem perceber que a maior parte do planeta é de água, só que essa água, né, que a gente está vendo aqui, ó, são as águas dos oceanos. Essa água, ela é uma água salgada, ela não é uma água que a gente pode beber, né? Vocês aí já devem ter ido na praia, né? E lá na praia vocês devem ter percebido que a água, lá na praia, ela é salgada, né? Quando a gente bebe um pouquinho dela, a gente percebe o gosto ruim, né? Muito salgado. Então, a água dos oceanos a gente não pode beber, ok? Mas a maior parte do nosso planeta é de água. A água, ela pode ser encontrada em vários ambientes, em vários lugares, né? A tia trouxe aqui, ó, alguns desses lugares para a gente poder ver, né? Aonde que a gente pode encontrar, ó. A gente pode encontrar na cachoeira, né? Quem aí já foi em cachoeira? Lá a gente pode encontrar água, água doce, né? Geralmente as cachoeiras são feitas de água doce, né? Então, aqui a gente encontra água. Aqui, ó, na praia, né? A gente também encontra água, é salgada, mas é a água, né? Água dos oceanos, né? Geralmente. Nos rios, ó, aqui o rio, também a gente encontra, né? Nos rios, água, água doce. E aqui, ó, nas lagoas e nos lábios, né? Também a gente encontra água nesses ambientes, nesses lugares, né? Nos rios e nos lábios. E nas lagoas, nas cachoeiras, né? Em vários lugares. Mas, a água, também, ela nem sempre é encontrada no estado ali que a gente costuma ter ela, né? Esses dados que a tia mostrou pra vocês, ela tem água líquida, né? Em forma de líquido, assim, ó, como nós bebemos, né? Então, a água pode ser em forma líquida, certo? De líquido, com água que a gente bebe, com água que a gente encontra aí nas praias, nos lábios, nos rios, nas cachoeiras, é água em estado líquido, ok? E quando nós colocamos essa água em temperaturas muito frias, né? No nosso congelador, no nosso freezer, né? Lá no Polo Norte, no Polo Sul, né? Essa água se transforma, ó, em gelo. E a água transformada em gelo, ela sai do líquido e vira um sólido, certo? A gente vai pegar o gelo, o gelo é duro, não é? Quando a gente pega o gelo, ele é duro, ele é firme. Então, ó, ele está em estado sólido, certo? Então, o gelo é um exemplo da água em estado sólido, certo? E o próximo estado da água é o gasoso. O estado gasoso é quando a água fica muito quente e vira vapor, né? Por exemplo, aqui, ó, na nossa estaleira, a gente tem a água aqui e aqui, ó, onde estão essas lupezinhas, que é o vapor, né? De água. Aqui a água saindo em forma de vapor. Vocês podem reparar e perguntar para os pais de vocês que quando eles deixam lá uma panela de água lá no fogo, né? Ela vai começar a amorgulhar, vai começar a ferver. Se ela ficar ali muito dentro, aquela água vai sumir. Por quê? Ela vai evaporar, ela vai virar, ó, fumaça, né? Ela vai ficar em estado gasoso, ok? A água também, né, é muito importante para outras coisas, né? Por exemplo, para a gente tomar banho, escovar os dentes, né? Lavar nossas roupas, lavar a nossa louça, os nossos alimentos, né? Ela tem uma parte aí muito importante na nossa higiene. Então, sempre que a gente for usar água, a gente tem que ter, ó, consciência para economizar, né? Evitar usar água sem necessidade. Por exemplo, quando a gente está lá tomando banho, que a gente estivesse no sapão ou passando um shampoo no nosso cabelo, a gente pode fechar ali o nosso chuveiro e passar o sabonete, passar o shampoo. Depois, na hora de tirar, a gente abre o chuveiro novamente e tira todo o sabão e o shampoo. Quando a gente for escovar os dentes, quando a gente está lá escovando, a gente deixa a nossa torneira fechada, né? Quando a gente acabar de escovar, a gente abre de novo a torneira, lava a boca e lava a nossa escova também. Essas são formas de se economizar água, porque a água doce, né? A água que a gente pode beber é muito pouca no nosso mundo, né? Para todo mundo. Vai chegar um dia que essa água não vai nos dar conta, né? De tantas pessoas para suprir, né? Para dar de beber. E aí, a gente precisa economizar agora para a gente ter bastante água também lá no nosso futuro, né? Para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Então, é muito importante o uso consciente da água, né? A gente economizar água, ok? Então, vamos aí rever aqui no nosso livro. Já está aqui no livro de ciências. Vamos abrir aqui na página 56. Ó, aqui, desse lado, começa o nosso assunto. A gente tem o planeta Terra aqui, ó. A gente também pode ver ele coberto, né? De água, a maior parte dele coberta de água. Aqui a gente tem a praia, né? Os rios, o lago, a cachoeira, as nuvens, né? Que são lugares onde a gente encontra água. Lembra que a tia mostrou ali a chameirinha? Saindo lá a nuvenzinha dela, né? Da água em estado gasoso. Então, ó, na nuvem que a gente vê lá no céu, também tem água, ok? Aqui, ó, desse lado, a gente tem os estados da água, como a tia disse, né? Sólido, quando ela está congelada, né? Ela está dura. Líquido, que é o que a gente usa para tomar banho, né? Para descovar os dentes, para beber. E em gasoso, que é quando, ó, ela evapora, ela vira vapor, mas continua sendo água. Na página 58, nós vamos continuar aqui, ó, vendo sobre a água, né? As utilidades que a água tem, como a tia falou aqui. A gente usa no nosso higiene, a gente usa para cozinhar os alimentos, né? Para limpar as nossas coisas, para beber. Então, ela tem diversas funções aí no nosso dia a dia, né? Aqui também vem falando um pouquinho, ó, sobre como economizar a água, certo? A água que a gente bebe deve ser sempre filtrada, né? Deve ser uma água limpa. A gente não pode beber qualquer água, tá? Aqui na página 59, nós vamos começar as nossas atividades. Aqui no número 1, em que atividade do seu dia você utiliza a água? Desenhe, vocês vão desenhar aqui alguma atividade que vocês fazem no dia a dia de vocês. Vocês usam a água. No número 2, vocês vão procurar, aqui no caso, palavras, onde a gente pode encontrar a água na natureza, tá? Aqui no número 3, vocês vão escrever qual o estado da água em cada uma das imagens. Na página 60, nós vamos fazer somente esse lado. Tá assim, ó. Roberto, que está com muita sede e vai tomar água, marque apenas as alternativas sobre como deve ser a água apropriada para ele beber. A água deve ser... Qual deve ser a cor da água? Vocês vão responder corretamente se tem que ser marrom, se ela tem que ser branca ou se ela tem que ser sem cor. Qual deve ser o cheiro da água? Ela tem que ter um cheiro forte? Ela tem que ser sem cheiro? Ou ela tem que ter um cheiro ruim? Vocês vão marcar aí também. E aí, ó, aqui, vocês vão ligar as atividades no seu nome aqui, correto, ok? As fotos no que as crianças estão fazendo. No nosso livro de reforço, aqui, ó, na página 174, A gente vai começar aqui desse lado. Na número 1, vocês vão marcar a resposta correta. A maior parte da água do planeta é... O nosso planeta é conhecido como planeta marrom ou planeta azul, né? Ele é conhecido como planeta azul, por conta dele ter muita água. A maior parte dele ser de água. No número 2, ó, complete as palavras com os lugares que faltam e descubra alguns lugares onde a água pode ser encontrada. Número 3, escreva algumas utilidades da água para os seres vivos. Aqui, na página 175, no número 4, a gente vai fazer somente esse lado. Vocês vão colocar aqui o nome do estado da água em cada uma dessas figuras. E no número 5, caça-palavras, vocês vão procurar os três estados da água, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, qualquer ajuda que vocês precisem, entre em contato com a tia, tá bom? No WhatsApp, que a tia ajuda vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus, sejam obedientes, tá bom? Tchau!